Vem novamente a disputa, meu povo a luta, vai, vai. Alô, nação, virei! Tá chegando a hora, se for a gente, a Bela Vista vem de novo aí. Com muito brilho pra calucinar, oi! Vemos feliz e não é ouro, meu maior tesouro, é ver o povo dele a delirar. Vemos feliz e não é ouro, meu maior tesouro, é ver o povo dele a delirar. Em nome da ganância e da riqueza, da luxura e da beleza, O ouro que nos exorbeu, exorbeu da nossa agonia, virou bênção e fez mania. O mundo consagrou, brindou, com mil histórias, heróis, mitos e reis. Hoje, seu brilho é lei, é poder, soberano, nobre, se viagem, é luxo, é lixo, é prazer. É luxo, é lixo, é prazer. Ouro de todo, sonha com bola, joga petróleo, café, steak e rola. Ouro de todo, sonha com bola, joga petróleo, café, steak e rola. Então leva, leva meu samba, um canto de reflexão, que o tesouro é a água, é a terra, é o nosso ar. Tá na liberdade, na felicidade, na terra. Tá no sangue, tá no sangue, feita a alma e do amor, tá no coração dos homens, está na paz, está na flor. Porque tem, tem mais valor, um doce beijo tem, mais emoção o nosso carnaval. Tem mais valor, um doce beijo tem, mais emoção o nosso carnaval. A bela vista, a bela vista vem de novo aí, com muito brilho pra te alucinar, foi. Ouro menos feliz e não é ouro, o meu maior tesouro, é ver o povo delirar, delirar. Ouro menos feliz e não é ouro, o meu maior tesouro, é ver o povo delirar. Ouro menos feliz e não é ouro, o meu maior tesouro, é ver o povo delirar. Ouro menos feliz e não é ouro, o meu maior tesouro, é ver o povo delirar. Hoje, seu brilho é minha...